Galera, um dos maiores mistérios de Pokémon Horizontes é o paradeiro desse personagem aqui, o Gurumain, o criador de conteúdo Pokémon, Pokétuber, que faz vídeos informativos a respeito de Pokémon, de como funciona, das mecânicas, das batalhas. Será que ele já apareceu pra gente? Qual é a verdadeira identidade do Gurumain? Vamos conferir isso aí agora, vamos tentar desvendar esse mistério juntos. E eu garanto pra vocês que a gente já tem uma boa noção, tá? É bem legal o que eu vou apresentar pra vocês agora. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, como eu tô falando pra vocês, tá? Esse personagem aqui, ele foi introduzido já em Pokémon Horizontes e ele faz muito sucesso, né? É um Pokétuber lá dentro, é um cara que faz vídeos, ou uma mulher, né? Que faz vídeos a respeito de Pokémon, tá ligado? É criador de conteúdo, ele ensina sobre tipagens que chegou a mostrar pra gente no anime, né? Tipagens, mecânica Pokémon, tudo de Pokémon, Pokétuber tá falando. É a mesma coisa do canal. Tudo que é desse mundo nerd eu tô falando pra vocês. Então é mais ou menos ele lá no universo Pokémon, tá? Mas a gente não sabe a identidade desse personagem, tá? Qual é a verdadeira ideia de quem que é esse personagem? Será que ele já apareceu pra gente? Será que é alguma das pessoas que a gente já conhece, fantasiada? Eu posso dizer que provavelmente, tá? Muito provavelmente. Vamos juntos agora tentar desvendar esse mistério aí, galera. Mas, sinceramente, parece muito óbvio já quem é. A gente pode acabar errando, mas parece que tá muito óbvio já quem é o Gurumim no final das contas. E ele faz muito sucesso, tá? Todo mundo é fã. Aliás, a Rico é uma grande fã dele lá em Pokémon Horizonte. Manda aquele like bravíssimo, aquele like que ajuda. Isso de verdade, galera. Pô, fortalece demais o canal, fortalece demais o vídeo e tudo mais. Então, muito obrigado pro seu feedback, pro seu retorno, por essa consideração, tá? Tamo junto e vamos desvendar esse mistério aí, hein? Galera, antes de passar pra vocês quem eu acho que é esse personagem aqui e as evidências que provam isso, vamos quebrar uma ideia, um pensamento que tá circulando na internet. Gurumim é mulher. Não necessariamente. Mahian, eu tenho olhos sharingam. Eu tava assistindo o episódio esse dia, eu li na legenda lá, referindo-se ao Gurumim como mulher. E é isso mesmo, tá? Você leu, é verdade. Mas a legenda se equivocou, tá, galera? Eu dei uma olhada e parece que os caras não sabiam, na verdade, se era homem, se é mulher. E aí acabaram se referindo ao Gurumim dessa forma, uma vez que eles não tinham essa informação, tá? A legenda acabou saindo assim, mas isso não é um fato. Ainda é desconhecido a verdadeira identidade do Gurumim. A gente ainda não tem nenhuma outra evidência fora que eu vou apresentar pra vocês aqui, tá? Então essa ideia da legenda de que ela já provou que é mulher, descarta. Agora sim, vamos pras evidências. Pô, os fatos que, pô, realmente fortificam o personagem que tá por trás do Gurumim. Sim, galera, eu tô tentando estabelecer uma relação do Pokétuber com o Landon. Com o velhote que pesca, tá, que curte essa vibe calma e tudo mais. Vai falar, mas Rian, isso não faz sentido. Eles não tem nada a ver, tá? Gurumim é saltitante, elétrico, enérgico, né? O velhote, pô, tá relaxado toda hora que a gente olha pra ele, tá de boa, tá tranquilo, tá pescando, né? Isso é verdade, tá? Na verdade, na verdade, galera, a gente dá uma quebrada nessa ideia por conta disso, tá? Porque o Landon, se a gente olha ele, o que já foi mostrado até agora, e olha o Gurumim, eles não tem nada a ver. No sentido de jeito, no sentido de, pô, como que um senhor, né, vai ter essa vibe toda animada e vai dar aula de Pokémon? Eu sei que é curioso, mas não é impossível. Por conta das coisas que eu vou mostrar agora, tá? Primeiríssima coisa, reparem nessa imagem aqui do Gurumim com o Waxley. Tá olhando bem, né? Repara, né? Galera, percebam que o Gurumim é pequenininho, tá? Ele é pequeno, olha bem o tamanho dele, tá? A pessoa que tá dentro dessa fantasia não é muito grande, tá? E outra, ela tem um Waxley, pensem nisso. Agora, vamos voltar pra essa imagem aqui. Nesse momento, a gente percebe também o tamanho do Landon, referente ao resto da galera ali. Ele é pequenininho também, tá? Ele tem um tamanho menor. É um senhorzinho um pouquinho baixo, um pouquinho pequeno. Então, dá pra encaixar esse personagem na fantasia do Gurumim sim, tá? Dá pra encaixar, hein? Então, beleza. Check aí no primeiro ponto. Segundo ponto, tudo indica que o Waxley é sim do Landon. Porque em todo momento que aparece o Waxley, ele tá perto do Landon, tá? Nessa imagem aqui, tá? Da mesa que eles estão todos reunidos aqui, tá? Dá pra gente ver também os pokémons respectivos, um perto ali de quem é seu dono, né? E o Waxley tá perto do Landon. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver isso aí também, tá? A gente vê ali o Metagross perto da Oriya. A gente consegue ver vários pokémons que são dos seus donos perto dos seus donos, tá? Ali, bem do lado, né? Eu citei a Oriya porque bem do lado dela ali a gente já encontra o Landon que tá perto do Waxley também, tá? Então, começa já a pôr na cabeça a ideia de que esse Waxley que tá ali, né, no dirigível do Freed, é sim do Landon. É sim do senhorzinho, tá? Então, já vai pensando nisso. E mais coisas acabam por comprovar, galera. Não é só isso. Porque, assim, o que tem a ver esse Waxley? Pode ser que esse Waxley seja o Waxley que aparece nos vídeos. É o mesmo pato d'água. É o mesmo pokémon. Bom, porque a gente tem que pensar que ambos pokémons apareceram bastante aí no Pokémon Horizonte, tá? Tanto o Waxley do dirigível, quanto o Waxley do Pokétuber. Só que se forem dois Waxleys diferentes, dá uma saturada, galera. Vocês não concordam? Então, pode ser que seja o mesmo pokémon sim. Assim como a gente também pode pensar que o Fuecoco que está no dirigível do Freed já vai acabar sendo o Fuecoco do Roy. Não é que o Roy vai ter esse pokémon como seu inicial, escolher a pokébola e tudo mais. Ele vai simplesmente virar amigo ali da galera ali do Freed e tudo mais. E vai acabar ficando com o Fuecoco que já está no dirigível. A gente viu que o Fuecoco já está no dirigível no episódio 2, né? No momento que a Rico chega lá, a gente consegue ver ele e tudo mais. Ou então, quem sabe, o Freed e a sua equipe já é amiga do Roy nesse momento, né? E ele acabou deixando o Fuecoco ali, foi fazer alguma coisa, depois eles vão se encontrar. E beleza. Mas caso isso não aconteça, caso eles ainda vão encontrar o Roy, então a gente já pode parar pra pensar que não vai ter dois Fuecocos. Não é o Fuecoco do dirigível e mais o do Roy. Divide a tensão. Repeteco. Não pode. Então o Roy vai acabar ficando com o Fuecoco que já é do dirigível. Assim como, fica estranho a gente ter dois Quoxles. Seria muito mais coerente, vamos colocar, se tivesse um só. Afinal, esse um só vai ter muito mais atenção, tá? Vai ficar brigando por atenção. Dois Quoxles diferentes, tá ligado? E faz muito sentido, galera. Coloca lá do lado. A altura do Sr. Zé, a altura do Landon, bate perfeitamente com o que deveria caber na fantasia. Tem um Quoxle. O Landon é misterioso. A gente, pô, sabe muito pouco dele ainda. Aliás, dos personagens que já apareceram, ele é o mais misterioso até agora. É o mais quieto. Esse lance de ser quieto dá uma quebrada nisso, né? Porque pra você ser um Pokétuber, maluco, você tem que ter um gás diferente. E o Sr. Z parece muito calmo, tem esse take que ele tá pescando, tá de boa, né? E é isso. Como eu tô falando pra vocês, meio que dá uma quebrada nessa teoria. Mas nada impede, tá? A hora que o cara coloca a fantasia, ele muda completamente. Ele muda completamente. Isso pode ser. Ele virou um apresentador. É o trabalho dele, tá ligado? Então não é porque ele tá mais de boa e tudo mais, nas cenas que a gente vê ele como o Landon, que ele não pode ser o Pokétuber, tá, galera? Por mais que isso acabe quebrando um pouco, também não é muito relevante. Eu acredito que, olhando as semelhanças que eu passei pra vocês, o fato do Quoxle estar sempre junto ao Landon, acabando provando aí pra gente que... deve ser dele, né? Parece que o Quoxle é realmente dele. O fato dele ser bem misterioso, o fato de acabar gerando um plot twist aí, porque é difícil a gente encaixar o Pokétuber, pô, fantasiado, personagem misterioso, acaba que é um senhorzinho. Ia ser legal, ia ser interessante ver isso aí. Ia ser um certo plot. Faz sentido e já tem até alguns indícios disso no anime. O que você acha? Pode acabar sendo ele mesmo? Se for confirmado que é o Landon, o que você ia achar disso aí? Você ia curtir, não ia curtir? Comenta aqui pra mim. Vamos trocar essa ideia? Comenta aqui pra mim, vou estar lendo todos os comentários pra ver o que vocês acham a respeito disso aí. Eu acho que com as evidências que eu passei pra vocês, é bem provável que isso possa acontecer sim, tá? Mas se não acontecer também, não vou ficar surpreso, galera. Afinal, muita gente pode acabar sendo o Pokétuber, tá? É que o Landon, olhando todas as coisas que já foram mostradas pra gente, ele com certeza, de longe, é o cara mais suspeito. O que você acha? Não esquece de descer aqui embaixo e deixar seu comentário. E ó, manda aquela inscrição da Braba. Vamos atingir 10K até o final do ano? Bora, vídeo todo dia pra vocês, galera. Desse mundo nerd, dos animes, dos filmes, super heróis, muita coisa nesse canal pra vocês. Tamo junto demais, dessa forma você apoia muito o meu trabalho e é vídeo todo dia, pô. Vai ficar dando mole? Não vai, né? Tamo junto. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!